Paraná Paraná já nasceste gigante És o fruto de luta e união Tens a força, o arrojo, a imponência E o poder da realização Nas três cores do teu estandarte Tão altiva está a gralha azul Que plantou neste solo tão fértil Esta grande potência do sul Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza Em cores tão vivas agarre o amor Meu Paraná Meu tricolor Eu sou a camisa doze Que tanto te ama Sou teu torcedor Tua origem coberta de glória É que faz teu imenso valor Teu destino é vitória, vitória Salve o meu esquadrão tricolor Paraná és guerreiro valente E do esporte a maior razão Verdadeira alegria do povo Para o seu caso Paraná clube do coração Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza Em cores tão vivas agarre o amor Eu sou a camisa doze que tanto te ama, sou teu torcedor Eu sou a camisa doze que tanto te ama, sou teu torcedor Eu sou te ama, sou teu torcedor